Eu vejo que muitas igrejas ainda são contrárias a isso e em alguns momentos não é que nós vamos fazer isso para não perder pessoas mas quantos talentos ali não podem surgir a partir disso quantas pessoas, a Isa, vamos colocar assim a Isa como o centro das atenções porque você é um canal nas mãos de Deus, é graça dele mas vamos colocar você como um instrumento nas mãos do Senhor capacitado e chamado para isso então quantas pessoas, a Isa, atendendo ao chamado do Senhor e colocando a mão no arado, você não tem influenciado pessoas e mudado a vida de uma... não sabemos a quantidade de pessoas que você tem diretamente e indiretamente influenciado na Isa e isso traz uma responsabilidade muito sobre a liderança cristã no Brasil hoje porque às vezes podemos ser pedra de tropeço para que alguns jovens desenvolvam seus dons e talentos e isso como igreja é uma proposta do Programa Mente Aberta proporcionar essa reflexão olha, não vamos nos fechar naquilo que eu acredito, que eu acho que é experiência pessoal e de repente eu tenho inúmeros jovens, meninas e jovens, rapazes que querem dançar na igreja, apresentar e isso não é sacrificar o porco no santo dos santos e isso é tão sério porque as heresias surgiram assim, de experiências pessoais então a gente tem que voltar sempre para a Bíblia o que a Bíblia fala sobre arte, o que a Bíblia fala sobre dança, o que a Bíblia fala sobre o homem então a gente tem que estar sempre voltando para lá porque a gente pode nem perceber, mas às vezes nós mesmos estamos tirando as doutrinas próprias e aplicando para a nossa igreja e para o nosso próprio ego e para o nosso próprio ego e fazendo seguidores da gente, e não seguidores de Cristo uma coisa que eu tenho tentado com muito esforço, porque não é fácil é tentar identificar qual é o talento de cada um porque é mais cômodo, é mais fácil para nós fazermos uma forma única e discipular todo mundo da mesma forma então todo mundo vai tocar, todo mundo vai dançar ou todo mundo vai ser diácono mas cada um tem um talento para uma área e até mesmo dentro do Ministério de Dança eu tenho gente com talento para finanças tem gente com talento para fazer figurino gente para cuidar de crianças então eu tenho tentado perceber qual é esses talentos dentro do próprio Ministério para incentivar as pessoas e nessa área da dança, eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado um líder que estiver nos assistindo agora também perceber isso, porque às vezes também aquela pessoa não tem talento para dança mas também está, então é os dois lados, né? assim que a gente tem que estar sempre atento mesmo tem que estar sensível a tudo é, para que aquela pessoa cresça no Senhor, né? nós temos algumas fotos da Isa dançando vamos, passa aí para a gente, Lisa olha, isso foi... isso aí foi em Recife na gravação do Diante do Trono uma preocupação que a minha mãe, na época líder, sempre teve era da gente contextualizar com o local ali é o frevo então é um frevo, a gente fez as sombrinhas grandes porque num palco as pequenas não iam dar aquele efeito, né? é verdade então a gente trabalhou mais as cores no tecido tem mais fotos? pode passar, Isa pode ir passando acho que por enquanto... não, né? não, aquela foto ali está bonita não, aquela ali sim ali era a minha família também junta isso aí foi em Amsterdã é, numa equipe que a gente juntou que partiu do CTMDT para evangelismo então nessa época aí o nosso trabalho foi nas igrejas cristãs, né? também para fortalecer, incentivar, estimular mas também para a rua aí foi no último... olha que foto linda foi no Sol da Justiça foi um dueto que eu fiz junto com... esse rapaz é primo da Ana Paula é o Thiago? é André Valadão é André Valadão ele é um bailarino profissional também e ele participou de uma companhia nos Estados Unidos foi um DVD onde a gente conseguiu trabalhar bastante a questão técnica, né? como estava só nós dois mesmo então foi bem... bem precioso estar com ele esse aí foi em Barretos foi um trabalho que a gente fez na época... a música do barro foi o que você dança com o barro que o barro... o teu amor me desfaz isso, a gente entrava com os vasos e quebrava os vasos, né? foi você que jogou o vaso e o vaso não quebrou foi, nossa, esse aí tem uma história por trás, né? mas aquilo se tornou assim, um evento que foi a mão de Deus, né? pois é porque jogou o barro, quebrou, depois ele rolou e teve tudo a ver com o que a Ana estava falando naquele momento isso, isso mesmo porque ela falava assim, os grandes que não se quebrantarem vão cair e foi o que aconteceu eu tinha pegado o maior vaso que não era o vaso que era para eu pegar peguei, eu joguei ele não quebrou e aí ele caiu do palco então a gente entende que teve algo de Deus também, né? eu assisti um corte desse vídeo um recorte, fizeram um recorte dessa parte mostrando exatamente isso com a fala da Ana pois é ali foi um direcionamento de Deus foi bem forte mesmo e a gente tem um vídeo também, não é isso, Liza? de você administrando no Confra Jovem na igreja de Batista Lagoinha ah, é, isso aí foi do Confra Jovem de 2013 essas meninas são meninas profissionais também elas são do... formaram no Palácio das Artes e a gente estava fazendo uma coreografia nas pontas, né? trabalhando a ideia mesmo da menina, da mulher que às vezes ela é maltratada ou se apaixona por alguém que não é aquela pessoa mas o amor de Deus supera o amor de Deus se reconstrói ele cuida, ele é presente então foi muito especial também cada movimento não é em vão ele tem uma representação ele tem um significado sim, sim é uma ministração por meio do corpo sim, é uma pregação, né? a dança ela é uma linguagem, só que corporal então eu tento trabalhar com o movimento que por si só fala e também com o sentimento que transfere alguma coisa porque eu posso fazer, por exemplo eu estou com sede aí eu faço o movimento de pegar um copo beber uma água mas eu também posso trabalhar com a sensação da sede porque a dança é como uma poesia, né? eu não preciso trabalhar no literal mas isso é uma preocupação minha porque assim, a dança pela dança o gesto pelo gesto eu não vou conseguir passar nada então eu sempre tento trabalhar mas há uma liberdade do espontâneo existe a liberdade eu já percebi isso na Lagoinha em alguns momentos de louvor em onde você parece que chama a presença de Deus e vem e aquilo vira uma harmonia ou seja, parece que unifica o grupo de louvor com o grupo de dança e aquilo se torna uma coisa só assim tem que ser o Ministério de Dança não pode aparecer menos nem mais do que o outro é uma instrução que eu sempre dou para os meus liderados gente, nós estamos aqui para somar se em algum momento a gente estiver incomodando atrapalhando ou sobressaindo então nós vamos parar porque é o que eu falei no início a gente está ali para servir e não para uma realização pessoal então tem um fim tem um propósito tem um objetivo e a gente tem que estar atento nisso para a gente não inverter nada olha, eu vejo que você tem uma bagagem muito grande ministerial um conhecimento e uma experiência tem as suas viagens e também profissional na hora de dança você ensina isso em outros lugares? por exemplo, se uma igreja ou se uma escola quiser convidar a Isa para trazer uma palestra para dar uma aula isso já acontece? eu particularmente algo até que eu gosto muito de fazer porque eu sinto que transcende aquilo que Deus te dá você multiplicar então a gente faz sim se eu não posso ir sempre tem uma equipe da própria igreja que eu trabalho diretamente que eu envio eles também para ir e para fazer mas nós entendemos isso que Deus tem nos dado Deus tem me capacitado também para passar então a gente vai sim vai em outras cidades vai em outras igrejas que legal para dar workshops contato para o pessoal o contato é o contato lá do ministério mesmo telefone é o 3478-2300 esse contato é tanto para o ministério para convite também como para a fábrica de artes se alguém quiser ser aluno fazer uma aula lá também pode ligar agora tem o e-mail que é o e-mail o e-mail geralmente é o maior contato e é bom assim porque é direto e é mais para convite que é o dancalagoinha arroba gmail.com então é D-A-N-C-A lagoinha arroba gmail.com é o dancalagoinha só que sem o cedilho arroba lagoinha.com exatamente bom então se você quiser levar a Isa não só para dançar mas para ensinar e de repente implantar um trabalho ministerial ou falar sobre isso dentro de uma faculdade o trabalho com dança social em outras áreas é só enviar um e-mail para dancalagoinha arroba gmail.com e aí entra para a gente finalizar o trabalho social porque você conhece a essência do direito que para mim é maravilhoso eu amo e junto com a justiça de Deus vamos dizer assim e a paixão que o senhor tem por se fazer justiça aos seus pequeninos e você leva uma forma de expressar isso e uma forma para essas crianças jovens e adultos expressarem através do corpo sim eu sempre gostei Charles assim de pôr a mão na obra sabe de fazer então teve uma vez para a China que nós fomos também uma equipe para ajudar na reconstrução depois do terremoto Nova Fiburgo também quando teve a enchente eu fui também sozinha encontrei com o pessoal lá para ajudar no processo e tudo mas a gente pode fazer isso por meio da arte e é o que a gente tem tentado fazer equipar o ministério de dança para ir para as ruas não só para evangelizar ah vou lá para salvar vidas amém vá também mas também para denunciar para falar de justiça para falar de educação nós estamos num momento tão propício em onde as pessoas o brasileiro tem acordado despertado para a justiça para a corrupção nós cristãos temos a obrigação com os nossos direitos civis nós precisamos nos posicionar nós podemos fazer isso através da arte também então é o que a gente tem tentado fazer nesses últimos seis meses principalmente agora nesse período de eleições que está tendo tanta coisa no Brasil então estamos aí olimpíadas exatamente Isa, muito obrigado eu sei que tem muito o que falar eu que agradeço mas eu sei que muita gente vai te procurar porque foi muito inspirador e essa é a proposta e eu sei que abriu a mente de muita gente espero que que é muito importante não foi